Oi, embaçada! Tudo bom com vocês? Saudade de uma coiseira da China, né minha filha? Saudade de olhar as coisas que o Zoylenbeca testa, porque não pode comprar, não fubá do céu. Mas é uma delícia, mesmo assim, é uma delícia você ver essas coisas da China, quem se inventa, quem se faz, pode durar um dia na casa da gente. Pode não valer uma paçoca na chuva, pode não valer uma pipoca no vento. Mas é gostoso ver, dá vontade de ter e vai fazer o quê? Eu acho que essas coisas foi feito pra pobre fubá, porque rico tem o dinheiro, ele quer ter um carro, ele quer ter uma mansão, ele quer fazer uma viagem, nós queremos ter essas coisas, nós queremos ter o prazer do fubá, deixar o armário de bus de ganga, nem que nunca mais vai usar. Só vinha aqui pra reagir as coisas da China, já que não tá vindo coisas da China, vai pelo menos bater o Zoylen uma coisa, desejar, não pode, né fubá? Esse direito não arrancar de nós ainda. Vou aproveitar, quem tá assistindo o fubá então agora, se inscreve no canal. Não seja coração peludo, fubá do céu, eu não entendo por que vocês assistem e se inscrevam, não custa nada pra vocês, não custa dinheiro, não custa tempo, apertou? Ajuda a cadela aqui e vocês querem com a consciência limpa, porque senão eu vou ficar xingando. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam desse tipo de vídeo, que ele vai mandar mais vídeos no celular pra vocês. Aperta o sininho pro YouTube avisar quando tiver vídeo novo. Vamos que vamos, fubá, dá uma olhada. Ai, que gostosinho de esquentar pé. Olha lá, fubá. Ai, eu queria trazer esse no inverno pro Cês. Em compensação, é o pé da outra. Parece que foi no curral, mas a bosque. Bosque, eu falei com isso aqui, é o canal de família, querida. É sim, é o canal louco de família. Crê de aos pais. Ah não, é barro com o fubá, não é o que vocês tão pensando lá. Pois a botinha saiu pulando. Eu tenho uma dessa pra experimentar, fubá. Mas eu penso que eu devia ter comprado uma preta. A amarela é muito chamativa demais. Nossa, mas se a mulher não obrou, ela brincou com a bosque no banheiro, né? Meu Deus, fubá. Como que ela conseguiu fazer um enguiço desse? Crê de aos pais. Eu, numa situação dessa, querida, eu pinchava o vaso fora, mas eu nunca queria limpar. Imagina o dia de trabalho de faxineiro achar um vaso desse jeito? Eu grudo a patrô pela garganta. Eu vidro o zóio, fubá, eu pulo nela, arrasto a cara dela, viu? Pra ela aprender. Eu falo, você nunca mais me faz uma coisa dessa, viu? Eu sou faxineiro, eu não sou fazedeira de milagre. Crê de aos pais. Ó a maquininha de lavar roupa. Só dá certo na casa dela, né? Quem me persegue no Instagram vê o tanto de roupa que eu me lavo aqui, fubá. Tem dia que eu me sinto uma lavadeira profissional trabalhando num hotel 5 estrelas. Tanta roupa que eu lavo. Imagina uma maquininha dessa, não faz nem cosca. Não abraca nem minhas cuecas com freada. Pra mim tem que ser o prosdóximo de 20kg, querida. Ligada no 220 e acorrentada ali na área, que é pra ela não sair correndo e dando coice em volta da casa. Porque tem máquina, na hora que você liga, chega na hora de centrifugar, ela sai correndo. Se abusar, você acha ela brincando de mãe, pega-pega na frente da casa. Olha a geladeirona, pra que serve isso? Ah, rodinha. Olha, esse é prático, fubá. Eu tenho umas rodinhas que eu já experimentei aqui também, da vermelhinha. Só que parece que não funciona mais. Funcionou no dia do vídeo, agora parece que não funciona mais. Enguissou toda a rodinha. Acho que é aquele espelhinho que fica debaixo da cama. Entrou ali no negócio, acabou com a minha rodinha. Fiquei com a rodinha que é só pelo. Não deu certo. Vamos ver esse. Criança tá com fome. O que que tá acontecendo? É modis de pôr no peito? Gente, eu nunca vi isso. Por que que põe modis no peito? Olha lá. Deve ser pôr o peito suado, cansado, né, fubá do céu? Aquele calor, aquela criança ali. Olha que levanta, você tá cheirando aquele chulé de teta. Daí põe o modis de peito e fica com um cheirinho gostoso, né? Eu precisava do modis desse pro sovaco. Por que que a turma não inventa? Vamos ver isso aqui. Olha lá, tá escovando a língua, gorfou. Eu não entendi. Ah, um limpador de língua. Que não gorfa, será que é? Será que não gorfa? Olha lá. Ai, que língua branca, grande aos pais. Parece que ela lembeu aqueles muros daquelas casas que acabou de pintar com cal. Deu uma lembida e chegou a amarrar a boca. Foi assim, ó. Não precisa de guardar remédio. Você que é viciado em remédio. Um dia é ser balena, no outro dia é magnupirol. No outro dia é melhorar o infantil. Vai com som risal. Vorta pra ser balena. Já põe tudo numa garrafa só, já bebe, já degusta o remédio, já bebe feliz. Já vi feliz, né? Ah, e esse nós já compremos, antigamente, quando a gente tinha uma empresa que olhava por nós, né? Mas nunca que eu acredito num negócio desse. Imagine, você tá sentado assim, fazendo panca, cruzando a perna pra um homem bonito. Me despinhoca esse negócio perto do homem bonito. Você sai rolando que nem uma bexiga de mortadela na descida. Não consegue levantar, rolando e gritando, socorro, socorro. A descida. A sua inimiga passa a rua e fala, deixa rolar essa porcaria. Pode guardar óculos. Ai, guardar bugiganga na beira da cama, Fubá. Deve virar um curtiço, né? Mas ajuda. Pode guardar tênis. Olha lá. E se vai fazer assim com o secador esquenta demais, gruda no tênis? A gente já não tem muito tênis na vida. O que tem foi ficar grudado na sacolinha? Esse eu não confio, não. Ah, e esse nós tem também, Fubá. Ai, que saudade de receber as coisas da China por empresa. Por amor de Deus. Olhe por essa pessoa. Dá uma vazia. Mande produto pra nós. Nunca vou esquecer que a Shopee me renegou, viu? Nunca. Essa aqui é uma mágoa que eu vou levar pro meu túmulo. Isso aí, a tampa de privada japonesa? Não chinesa. No Japão não esquece também, né? Disque. Ah, pra não cair e escorregar dentro do buraco da privada, Fubá. Oi, esse negócio de fazer trancinha. Olha lá. Eu tenho um azar que se esse negócio rodasse três vezes no meu cabelo, dava nó. Grudava o negócio e me as mexe e um peonho assim, enfiado pro meio da trança. O peonho falava assim, meu Deus. O coitado só conseguia piscar assim, ó. Me tire daqui. A Lênia colocava a mão na cintura e falava isso aí pra você aprender. Vadiu. Ah, sacolinha de levar no mercado, né? Ai, graças a Deus essa moda não pegou aqui na minha cidade ainda. Porque eu estimo a sacolinha, Fubá do céu. Porque eu gosto da sacolinha pra enrolar uma carne e pôr no frizz. Pra colocar no saco do lixo. Fazer uma pelota assim, ó. Tampar o buraco da pia. Amarrar a boca de uma torneira que tá pingando. Sacolinha é tudo na vida do pobre. Sacolinha agro, sacolinha tech, sacolinha pop. Vou ver aqui. O cabelo tá uma cadeia. Não passa nem pente, Fubá. Olha lá, é só na tesoura. Ah, não. Trouxe um negócio. Ai, uma alisadora. Olha lá. Fubá, vocês acreditam que uma empresa... Eu não sei se eu devia contar isso pra vocês. Acho que não dá processo. Uma empresa que é representante desse produto no Brasil. Entrou em contato comigo por e-mail. E queria que eu fizesse a propaganda desse produto pra vocês. Ia pagar caro, Fubá do céu. Dois mil reais, você acredita? Eu falei, meu Deus do céu. Chegou a coçar, Fubá. Eu falei, não posso. Não posso, não posso. Eu quero, não posso. Eu quero, não posso. Eu falei pra eles, não posso. Eu não falei, não posso. Eu falei, obrigado. Mas eu não tô interessado em tipo de propaganda. Porque, Fubá, eu fui dar uma pesquisada nos vídeos desse produto, né? Tava todo mundo falando que comprou e não funcionou, Fubá. Agora, com que cara que eu vou pegar dois mil reais na minha mão? Vim aqui, passar os produtos da minha gadeia, armar meu cabelo pra cima que nem uma trepadeira louca. E eu vou falar pra vocês que o produto funciona? Eu falei, não vou ter pra onde escapar. Ou eu vou ter que passar uma chapinha no cabelo, mentir pra turma que funciona. Mas na hora que vocês comprassem, vocês xingavam eu. Ia ter mulher cabeluda na porta da minha casa, batendo palma ali, ó. Querendo bater em mim com o produto. Daí falei pra empresa, mandei um e-mail, falei pra empresa assim que eu não tava interessado. Dizem que eles perguntaram pra mim por que eu não tava interessado ainda. Dizem que eu tinha o perfil pra empresa deles pra fazer propaganda. Daí eu fui sincero, Fubá. Falei assim, olha, eu não aceito porque eu não acredito que esse produto vai dar jeito do meu cabelo. Daí eles agradeceram, mas falaram que garante que dava jeito do meu cabelo. Falei, eu não vou arriscar. Mas não dá, Fubá. Não dá. Eu tenho certeza que isso daí, ó, já viu. Mas pra vocês verem, vocês estime eu. Dois mil reais, Fubá. Aí morri do coração. Fiquei três dias pensando sem dormir. Foi a primeira vez que ofereceram tanto assim pra mim. Uma propaganda, sabia? Mas vai vir mais propaganda. Se Deus abençoar, Fubá. Não seja por causa disso. Aquela criança foi lavar a cabeça. Na bacia. Ai, bonitinha, toquinha, Fubá. Ai, gostei. Vira cadeirinha, vira um negócio de comer. Gostei. Só me falta mesmo uma criança. Coitado de mim, não tem nem marido. Se tivesse marido, não ia dar certo. Porque eu tenho o útero virado. Foi obrar, mas tava com a perna fraca. Daí trouxeram um trono que segura a pessoa. Muito mais fácil, muito mais prático. Já levou embora, já pinchou no mato. Ai, eu tô precisando desse negócio. O que será que é? Mas não mostrou o produto? Ai, as bonecas não mostram os produtos. Eu louco pra passar no meu carcanhar. Que tá mais partido com o coração da Mari Marco. Quando ela foi abandonada na novela. A novela homem escorregou, bateu a boca. Quebrou o dedo, falando fofo. Daí a curva era do chinelo. Será que é isso? Colocaram chinelo pra não escorregar mais? Não mostra? Olha lá, essa é das nossas, Fubá. Faz hidratação com essa colinha. Nossa, mas não tem uma bacia na casa dessa mulher? Ah, não. É por causa de transportar, né, Fubá? Que fica mais fácil. Olha, seis faladeiras. Meu Deus, Zé. Parar de andar com seis, sabia? Ô raça. Ai, ó. Essa é a cadeirinha, pelo que eu tô vendo. Quando você for na fila do BAMF, NSS. Da lotérica, fazendo seu joguinho, sua fezinha. Você leva sua cadeirinha e senta lá, ó. Ah, não. É de trepar nas coisas. Ué, mas se você quiser, você senta. Cadeirinha é sua, né? É o seu pé, sua escadeira. Você planta até bananeira em cima da sua cadeirinha. Porque é sua. Trouxe comida pra mulher? Era leite com linguiça? Ela não gostou? Não, é leite com pimenta. Acho que ele queria que ardesse a beira dela lá, ó. Mas mesmo assim, cua. O ardume vai ficar tudo no leite? Por que que dá leite com pimenta? Será que é simpatia? É alguma receita de pensedeira isso, querida. O que que é isso? É um faqueiro? Ah, não. É um negócio de talheres japoneses. Ah, não. É faqueiro mesmo. Não sei pra que que serve, fubá. Pra estrelizar, eu acho, né? Se as pessoas vão saber, a véi tá comendo coisa chuja, tem que estrelizar tudo. Taca a boca que é só e pinja. Apesar que eu tô com a ponta da língua amortecida, né? Quem me persegue no Instagram sabe. Faz três semanas que eu tô com a ponta da língua amortecida, fubá. Parece que eu lembi aqueles negócios de dentista. Tá tudo amortecido. Ó, esse é um bombril do ano 2000, querida. É um bombril 2.0. Mas jogou, não prestou. O que que é isso? Ah, não gostei não, fubá. Isso aí entra um arroz dentro desse embaranhado aí. Nunca mais se arranca. Você só vai perceber que o arroz tava ali quando der brota. Quando sair a primeira raminha verde assim, ó. Até tchau pra você. Ó, e de estender as coisas pra não juntar mosquito. Ai, parece que ela colocou um sapato junto com a comida. Meu Deus. Olha lá. Deve ser que o sapato tava cheirando queijo. Já era pra defumar o alimento e dar um aroma a mais, né? Ai, querido dos pais. Olha lá. Ai. Quem que fecha pastel com alicate? Eu fecharia com a unha, fecharia com a peliscão no cabão, fecharia com o dente. Se não tivesse dente, fecharia com a gengiva. Mas com alicate é muito nojeira, fubá. Não dá. Que que é isso, senhor? Ó, e o negócio de depenar frango. Gente, a mãe ia adorar esse negócio aí. Se bem que não adianta a gente dar as coisas pra mãe, a mãe não usa fubá do céu. Pode inventar um botão que apertou, sai a pena do frango sozinha. A mãe não aceita modernidade na vida dela. Não adianta. Nesse tempo eu comprei a panela antiaderente pra mãe, pra não sofrer mais rapando panela, né? Depois que faz as coisas. Daí outro dia cheguei lá, a mãe rapando a panela. Eu falei, mãe, a panela antiaderente que eu dei pra senhora, sou eu, pra mim. Falei assim, ó. Ah. Falei, então fique rapando panela, então. Não adianta, fubá. Não adianta. Quem nasceu pra ser ovo frito, jamais será bife. Eu falo isso pra vocês aqui, queridos, que se eu falar perto da mãe, a panela voa. Porque a mãe é capaz. Olha esse que prático, fubá. Ela lava o alimento, descasca o alimento, cavoca o buraco. Muito fácil. Ai, tem que fazer hambúrguer, fubá. Porque o certo é a gente fazer hambúrguer na casa, né? A gente compra esse hambúrguer do mercado. Ele é desse tamanho a rodela. A hora que frita, fica assim, ó. Você comprou um prato, a hora que você vai comer até uma moeda. Sem falar, a hora que você vai mastigar, você tem 17 tipos de papelão na boca. Então, se você fizer esse hambúrguer aqui, ó. Você tem certeza que é 100% carne animal. Ou se você for vegetariana, carne vegetal. É jaca pura. Nossa, mas que churrasquinho magro, meu Deus do céu. Nem coraçãozinho de galinha é uma magreza dessa. Ai, vocês viram que as coisas, fubá do céu? Dá vontade de ter tudo? Eu, se pudesse, tinha tudo. Vou ser sincero, vocês. Além de você ter tudo, você tem que ter uma empresa que vende um armário. Pra você guardar tudo, né? Porque acha lugar pra guardar. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham gostado. Ai, que saudade de falar pra vocês. Se vocês gostaram de alguma coisa, fale pra mim que eu trago. Eu não tenho mais esse poder. Ai, tamo pobre, senhor. Tamo pobre. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado o vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fubá. Como que, não que nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Você pode não ter a coiseira da China. Mas pelo menos é uma coisa a menos pra lavar, né? Que nós já estamos desacorçoados, já. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.